Eu confio em você. Já na Vívia eu tenho certeza que ela tá mentindo. E tá obrigando você a mentir também. Não, não tá não, olha só. Se você tiver mentindo pra cobrir a Vívia, eu entendo, ela sempre fez tudo por você, prima. Mas acontece que a história mudou. Tem inocente de ser acusado, você vai deixar isso acontecer? Marcela, eu não sei o que dizer. Mas é verdade, prima. Se você continuar mentindo, eu vou fazer ser cúmplice de uma acusação injusta. É isso que você quer? Oi, Raquel, bem-vinda. Que bom que você chegou. Tudo bom, gente? Ó, o Goiaba aí. E aí, Raquel? O Goiaba tá doido pra ele fazer uma pergunta. Ah, é? E qual é a pergunta? Você sabe aquele programa da TV? A Disputa dos Sabidos? Eu resolvi participar. Ih, Raquel! Que coragem, né? Eu quero muito ganhar pra dar o prêmio pra Florinha. Só que aí eu queria que você me ajudasse. Eu te ajudar como? Estudando comigo. O assunto da semana é história. Você me ajuda. Por favor, por favor, por favor, por favor. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Claro que eu não ajudo. Vamos começar agora. Agora, olha lá. Já tá no livro. Fala, Cecília. Que olhada você tá falando é verdade? O André é culpado pelo acidente. Não sei, Marcela. Eu não sei. Ele não tava no carro com o André. Eu não sei se ele avançou o sinal ou não. Eu não sei. Claro que sabe, prima. Se o sinal tava fechado pra gente, era impossível estar fechado pra André também. Fala, Cecília. Qual dos dois carros avançou o sinal? Tem confusão também, Marcela. Olha, eu não posso te ajudar agora. Agora não, tá? Ô, Marcinha, tem espaço. Vai, passa, passa. Eu, hein, ô. Ai, gente, será que eles desistiram? Tão demorando muito. Duvido, eles não podem desistir. Eles precisam do livro pra ajudar pra prova. Olha lá, olha lá, meninas. Tão deixando o bilhete debaixo da porta. Pode, deixa eu pegar. Vem cá, meninas, vem cá. Venha, vem cá. Deixem os livros no final do corredor. Em cinco minutos, o que é de vocês estará numa caixa de sapato. Ai, mas tá aqui, filho. É, ainda bem que essa agonia vai acabar, hein, cabrita. Só se for pra gente. Porque pra eles vai piorar. Ih, o que você tá tramando, garota? Ah, eu sou uma surpresa, honey. Afinal de contas, eles merecem. Eu não tô malvados com a gente roubando o nosso quartinho. Vem cá, menina. Tá bom, menina. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E, 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 tá maluco? Coloca esse troço aí, cara. Torção é uma parada séria. Não pode ficar brincando, Matheuzinho. Tá, Cifuela. Só que eu não torci nada, não. Olha aqui, ó. Ué, então... Então... É uma invenção minha, fica calmo. É que o Edu tá lá passando mal no paredão. E eu sabia que ele não ia desistir de jeito nenhum, né? Aí eu inventei isso pra acabar logo a prova. Você desistiu pra adiantar o lado do Edu? É, velho. O cara tava mal. Imagina se ele tem um treco lá em cima do paredão. Poxa, eu ia... Eu ia ficar muito culpado, velho. Ah, mas... Você vai ter que ficar fingindo que essa parada tá ruim agora. É o jeito, né? Mas não dá nada. Eu vou ficar uns dias com esse mobilizador. O único problema é que isso incomoda pra caramba, viu? Aí, a galera me chama de sequela, mas o tio bateu muito a cabeça lutando no judô, cara. Eu, hein? Tu tá ficando maluco, Matheus. Ai, a Priscila já foi lá fazer a troca. Ai, será que vai dar certo, Tuca? Ai, meu Deus, tô tão nervosa, sabia? Ai, 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 calma. Calma, ela já tá voltando aí. Parabéns, parabéns. Consegui. Peguei a caixa que eles deixaram pra gente. Então daqui a esse trem, então eu vou abrir isso. Ai, deixei a nossa surpresinha pra eles. Não, dava tudo pra ver a cara daqueles pregos. Não, vai ser de uma tadinha. Priscila. Eles enganaram a gente. O quê? Olha aqui, gente. Não tem livro nenhum, não. É tudo revistinha, editora em quadrinho. Olha aqui. Ai, don't believe. Safado! E aí, galera? A gente deu bem mais uma vez. As meninas estão perdendo de gole. Dá um saco aqui pra eu ver este livro, chaco. Ai, ai, ai. Eu quero muito ver a cara delas. Aliás, eu queria ver a cara delas quando elas virem aquelas revistinhas, mano. Peraí, 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 malandro. Que livros são esses aqui, cara? Eu já não acredito. Elas enganaram a gente. Elas não botaram nenhum livro de geografia na parada. Ué, mas que livro que elas colocaram no lugar, então? Qtuts da vovó. Delícias da fazenda. Comida vegetariana e macrobiótica. Tudo de culinária. Vivi, como é que você não me conta o que o Roleta fez? Você ficou maluca? A maluca tá você, né? Calma, fala baixo. Fica calma. Por que todo mundo aqui escute a nossa conversa? Pô, Cícero, foi tudo muito rápido. Não deu tempo. Não deu tempo porque você tava muito ocupada comemorando, né? Eu sei que você tá feliz da vida. Tiraram a culpa das suas costas. Você queria que eu estivesse triste? Claro! É um garoto que não teve nada a ver com a história que foi acusado. Um inocente, Vivian. Você só me desculpa, mas o André é bem grandinho e sabe se virar, tá? Você também é bem grandinha e sabe se virar muito bem. Tanto é que eu não vou mais cobrir tuas mentiras, não. Chega. Ou você conta a verdade ou eu conto. O que você prefere?